Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer o que vocês amam aqui no canal que é juntar o universo masculino com o universo feminino e pra isso, claro que eu vou chamar a figura ilustre aqui deste vício feminino que nada mais nada menos é do que é o meu marido Rodrigo pra fazer uma maquiagem inspirada na minha usando os mesmos produtos que eu usei Então, Rodrigo, pode sair cuidar da sua vez Muito bem E aí gente, tudo bom? Estou aqui hoje para mais uma make desse canal Arrasando Um pouco de eco aqui, estamos no banheiro mas tudo certo, né? Tudo certo, o que importa é a maquiagem e as técnicas foquem nisso Bora começar preparado Olha só, eu dei uma olhada na imagem, né? Camila gravou, dei uma olhada na maquiagem dela E você olhou pessoalmente, que é isso aí, né? Olha pessoalmente, essa aí é muito fácil E aí, estou aqui pra reproduzir essa make Pra essa maquiagem, tipo, foi a coisa mais fácil do mundo É o olho pretão com batom vermelho E eu só usei um kit de pincel e uma sombra Só, tipo três pincelzinhos e uma sombra Então vamos lá Bora! Bom, pra começar, eu apliquei o hidratante antes da base Comecei com a base Uma base bem... que eu amo E com um pincelzinho flat Um topo reto Suavidade na nave Essa mocha não são não, né? Com essa base Bom, base feita Não sei porque a ruia demora pra passar uma basezinha assim Já está tudo espalhado, uniforme e aveludado Agora vamos para o corretivo Pra cobrir essas olheiras Estou dando uma corretivada Estou dando uma corretivada aqui no meu rosto Já vai Está fazendo o que? Estou dando um espalhado aqui pra esconder, né? As olheiras As imperfeições E ao mesmo tempo já dando um iluminado aqui, ó Nesse canto mais escuro, né? Na tete, na ponta do nariz E eu estou estudando desenho Estou vendo luz e sombra aqui, ó Aqui é canto de luz, ó Entendeu? Aqui é de sombra Sombra, sombra Luz, luz, luz Luz aqui, mas eu estou de barro, não Muito bom Olha o estado Não, vai cair Olha o estado nisso Depois você sai daqui e não fica igual, né? Também, ó Dá uma pausada aqui, certo? Porque o foco dessa maquiagem, gente, é o olho, né? Ele tem que reproduzir um olho pretão Mas lembrando que pra fazer o olho Tem que deixar a pele perfeita, né? Isso, muito bem Então eu estou dando Porque assim, ó Pintura é um negócio Tem que fazer o fundo primeiro Pra pintura ficar boa em cima Não adianta ter o fundo todo estraçalhado Não, então a base, né? E o pó e o corretivo é pra fazer esse fundo, né? Show! Olha que pele sensual Macia, peludada Tô curtindo Só não tá no toda a minha cor, hein, Camila? Eu acho que eu tô um pouco mais claro com esses produtos aí Mas vamos testar, né? Acabei de ver aqui no vídeo que o próximo passo Ela utilizou o delineado, né? Com esse pincel aqui, ó E um delineador Teu dedo tá sujo do delineado É? Tá preto, meu dedo? Aí, ó Ele tá usando o pincel chanfrado Do kit de óleo Pincel chanfrado É Esse pincel que o Rodrigo vai usar agora Que inclusive tá sujo Eu uso ele pra delineador Mas você pode usar pra preencher sobrancelha Pode... Sabe? Pra sombra no canto externo Tu vai fazer o que com ele? Eu vou fazer meu delineado É Mas pra quê? Pra quê o quê? Não Você viu o vídeo? Eu apliquei pra quê esse delineado? Ah, é pra sombra poder colar aqui, né? Pra ficar mais intensa a coisa Não, é Isso é uma dica importante Pra as minhas que fazem maquiagem Olho pretão Não me atrapalha Tava até focar nele Eu não consigo nem abrir Então, na coordenação Qual o olho que eu tô mexendo Eu tô fazendo assim, ó Quer que eu ajude a puxar? O olho O meu tem muita pele Assim, ó Deixa eu ajudar Puxa aí Aí, ó Olha, tá dando um olhar fatal aqui Agora eu vou pro lado, né? Puxa aqui, Camila Isso, garoto Olha, como ele é fera Isso, garoto Show de bola Tá vendo o jeito Ele subiu O pincel é tão fácil de fazer Que até o Rodrigo fez nada É porque ele se treme todo Não sei o que é isso Tá no meu olho Que era bife Eu tô com a ordem nacional Esse olho é meio puto O terror da mulherada É fazer o olho preto E tipo Porque a sujeira, né? É, mas você pode primeiro fazer o olho preto Sujar a pele E depois fazer a pele Entendeu? Não, mas como eu já fiz a pele É Eu vou pegar a sua dica aqui, ó Com a esponjinha de pizza Né? Pega um pó translúcido, certo? E Aplica aqui, ó Porque se a sombra Assomba Porque se a sombra cair Não vai sujar a sua pele Você não precisa refazer de novo, certo? Correto? Correto, produção? Quando eu tava assim, ó Com essa cara Como vocês estão vendo Com pó translúcido Com o delineado Eu Concentrei a sombra preta Bem na pálpebra móvel Sem esfumar Então eu peguei um pincelzinho Só pra concentrar Rodrigo vai usar esse aí, ó Roxinho Eu usei o mesmo Do kit de três sombras Mas é a mesma função Concentrar a sombra O pincel Só concentrar Concentração Não mexa tanto o olho Quanto eu Olha Tem uma linha que tá bem Concentrando bem na base dos olhos Tem uma linha do pincel Tem uma linha Outra tonalidade de sombra Outra tonalidade de sombra, né? Marrom, laranja Mas eu usei só uma sombra Pra ficar mais fácil ainda a maquiagem Olha, também que tá bagunçado ainda, né? Mal feito e tal Agora o acabamento E o que você precisa pro acabamento? Colocando a sombra no lugar, né? Com leves batidinhas Agora eu vou pegar um pincel de esfumar Ali o pincel de esfumar O mesmo que eu usei Esse aí Do kit Vamos lá Pincel de esfumar, ó Ó Pincel de esfumador Esse aqui Ele serve pra suavizar a maquiagem Nossa, Rodrigo É nada no olho, né? Ah, porque eu sempre testo Pincel passando Isso é massa Ah, sim Esse daqui Dessa linha Marconi Pincel é bom, viu? Todos molinhos Nossa, super Ele é bem entendido de pincel, hein, gente? No cantinho, meninas Não esqueçam desse cantinho aqui Eu já vi muita menina aí na rua Seja esse canto de pintar, viu? Coisa feia E aí, vocês estão gostando do resultado? Como o Camilo aplicou aqui embaixo, ó Nos olhos Eu vou aplicar também, certo? Então eu vou pintar aqui, ó Então eu vou pro lado Vixi Aparecendo um panda Vocês podem ver aqui Agora eu vejo o contorno, certo? Contornos Nos contornos, certo? Como ela fez um retoque Da pele com o corretivo Eu também vou utilizar aqui Pra tirar um pouco desse, né? Esse curvex que o Rodrigo tá usando É o da Marco Boni E eu usei ele na minha maquiagem Pra juntar o cílio Tipo, pra dar a curvada no cílio com o meu Pra que serve esse curvex? Curvex serve pra curvar o cílio Gente, agora eu vou colar o cílio Por isso, Camila colocou o colo aqui E agora é a parte mais difícil do tutorial, viu? Vamos lá Olha pra cá Tá caindo? Não Caramba, olha Olha a sedutora Pra finalizar agora Eu vou colocar o batom vermelho Né? Quem quiser me contratar aí Para as maquiais Meu link vai tá aqui embaixo Ok? Vamos lá, produção Música 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 Em bruxa essa cara de irmão De velha da praça Eu gostei do Curvex porque deu uma, né, uma leve Deu uma levantada aqui no olhar, né Era pra ter saído dentro da banheira, sabe? É fantástico Ai, meu olho tá fechando aqui, eu não tô aguentando mais Rodrigo tá, olha Vamos ver se tu aprendeu Os três pincéis que você usou pra fazer o olho Primeiro Foi o da sombra, pincel de sombra Não Foi, coloquei o primeiro Ah, o delineador Com o pincel Delineado Chanfrado Chanfrado Isso Foi da sombra Pra? Pra colocar, depositar a sombra aqui E o terceiro? E o terceiro foi esfumador É, esfumar Pra isso, gente, espero que você tenha gostado, certo? Se você gostou, quer pegar mais dicas como essa? Assista aqui, vicefeminino.com Gente, é isso Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Meu amigo, isso aqui é a peça Ah, falta, falta Não, Camila, faz logo Vai lá Não, querendo Não, querendo Puxa Vai Cuidado Isso aqui é perigoso Cuidado que pode sair Esse sai junto com o meu, hein Pode sair? Tô tentando tomar por cima Não, vou jogar água quente nisso Se eu puxar Não sai, tu vai tomar por cima Não, eu puxar, menino Não, eu não consigo Tu é doida, Camila Outro, hein Não, sai, sai Que malha, velho Show Gostou, né? Nossa Fui A boca toda a toa Aplausos